Música Superior Tribunal de Justiça suspende eliminar que impedia revitalização de açude em município do interior da Bahia. A decisão é do presidente da corte, ministro Humberto Martins. Em ação de manutenção de posses, ocupantes de 13 imóveis vizinhos ao açude Vila Baldo Alencar, localizado no município Rui Barbosa, na Bahia, alegaram que estavam sendo perturbados pelas obras de revitalização e que elas causariam danos à mata ciliar. Em primeira instância, foi concedida eliminar de reintegração de posse em favor dos ocupantes, com determinação para que fossem suspensas as obras. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia. No pedido de suspensão da eliminar dirigido ao STJ, o município de Rui Barbosa afirmou que a posse dos imóveis não é legítima e que a decisão judicial inviabiliza o propósito de requalificação da área, que teria sido degradada pelos posseiros. Disse ainda que as obras de revitalização do açude visam o interesse social e tem impacto positivo no meio ambiental, justamente porque o objetivo é recuperar uma área de preservação permanente. Considerando a urgência da preservação ambiental, o presidente do STJ deferiu o pedido de suspensão da eliminar, que impedia a continuidade das obras de revitalização do açude. Para o ministro Humberto Martins, a suspensão das obras pode afetar o interesse social e prejudicar a rápida e eficiente prestação do serviço público. O presidente lembrou ainda que a revitalização já estava em andamento quando a ação foi proposta e sua paralisação causa significativo prejuízo para as finanças municipais, diante de reajustes ou rescisões contratuais que poderão acontecer.